Tudo bem que vocês? Eu tô aqui pra gravar esse vídeo aqui né, reagindo com o canal desse cara aqui ó É isso né, vamo lá começar Vamo lá começar né É, e você não esqueça seu like né, de... Esse like aí, e não se esqueça de deixar seu like, e não se esqueça também de se inscrever no canal E deixa muito like, comenta muito aí Se você quiser pode comentar abacaxi, que eu vou dar coraçãozinho pra vocês Então vamo lá It's gonna be hot It's not changing It's gonna be on It's gonna be on It's gonna be on Oh my god Jesus Oh my god This is my new carpet It's new Come on man I'll touch you Mano, tô gostando muito do vídeo Mano, vamo lá de novo Hello What's good little homie? How you doing bro? There you go Asher Bro, se fosse eu, ia dar uma pazada nesse pato O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?